Quero-te mais Quero-te mais Quero-te vibrar Desesperar Amar-te Demais Quero-te mais Quero-te mais Quero vibrar Desesperar Amar-te Demais Quero-te mais Quero vibrar Desesperar Amar-te Demais Sinto o calor A explosão A explosão alucinante Vibrante Do teu corpo Sinto o furor Da paixão A ilusão Desesperante Não aguento Quero-te mais Quero vibrar Desesperar Amar-te Demais Quero-te mais Quero vibrar Quero-te mais Quero-te imedir Quero-te mais O meu esquema Quero-te mais Quero vibrar dos esperais Amar-te demais Quero-te mais Quero vibrar dos esperais Amar-te demais Quero-te mais Quero vibrar dos esperais Pra amar-te demais Quero-te mais Quero vibrar dos esperais Amar-te demais Quero-te mais Quero vibrar dos esperais Pra amar-te demais Quero-te mais Quero vibrar luzes por ai, amar-te demais Quero vibrar luzes por ai, amar-te demais Quero vibrar luzes por ai, amar-te demais Mãe Oh linda, quanto tempo eu esperei na minha vida Pelo teu amor, querida Quando eu pensava que já não havia Eu te encontrei Oh linda, tu és tudo o que eu sonhei e que eu queria Eu me apaixonei, querida O meu sentimento é puro, é o amor que bate a fundo No meu coração, bonita Sempre eu vivo no escuro, o vazio encerro Mas agora eu sei porquê Oh linda, bonita, bonita Meu coração é meu Oh linda, bonita O teu amor sorrir Oh linda, por amor eu faço tudo Vou até o fim do mundo Pra viver aqui Oh linda, bonita Meu desejo é profundo O teu amor sorrir O teu amor sorrir Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu O teu amor é meu É meu É meu É meu O teu amor sorrir O teu amor sorrir É meu O teu coração é teu Linda, linda, linda O teu amor sou eu Sou eu, sou eu O teu amor é meu É meu, é meu Linda, linda Bonita, linda Querida, meu coração é teu Linda, linda Bonita, linda Querida, linda O teu amor sou eu Linda Eu te disse que eu era inocente bem e não era este homem que dizias ser Mas o teu ciúme no teu ouvido pôs ao furtão Eu disse que te amava e tu sem noção Depois chamado burro por dançar a tua canção Mas não me importei, me dediquei de coração E do resto do mundo Eu não quis saber Fiz também o mundo e tudo fiz para ver Nem que fosse um sorriso em ti já estava bom Meu telefone imenso tinha a subir Dei também motivos para confiar-se em mim Mas nada disso foi suficiente para ti Então agora não me toca Não quero saber de beijo Não me toca Não quero saber de abrindo Não me toca Não quero saber do teu amor Então agora não me toca Não quero saber se fosse um homem Não quero saber se fosse um homem Não me toca Eu disse que eu era inocente baby Eu fui sincero No fundo tu sabias mas ainda sim Tu Fiz em escândalos Prejudiquei-me várias vezes por cabrinhos teus Todo respeito matou o poupido em mim Fui esticocêntrico, egoísta Talvez de pouco criei só para ti Mas se tu compraste tu nunca soubesse dar Não Fiquei carente de carinho Enquanto tu te dei de sobra Mas ainda assim não deixei de ser o vilão Então agora não me toca Não quero saber de beijo Não me toca Não quero saber de abrindo Não me toca Não quero saber do teu amor Então agora não me toca 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 A ti sou sempre Deixa ir Deixa ir Deixa ir Em paz Pois eu preciso respirar novos olhos por aí baby Deixa ir Pois não fui volta de aviso Não fui volta de aviso Não fui volta de aviso Então agora não me toca Não quero saber de beijo Não me toca Não quero saber de abrindo Não me toca Não quero saber do teu amor Então agora não me toca Não me toca Quero saber se tu não me toca, mas te sou sempre o vilão O amor que eu toquei agora, vejo que foi em vão Tudo foi em vão O amor que eu toquei agora, vejo que foi em vão Tudo foi em vão O carinho que eu toquei, todo aquele amigo que eu toquei Todo o amor que eu toquei, eu agora vejo que foi em vão Deixa ir, deixa ir, deixa ir Deixa ir, deixa ir, deixa ir Deixa ir, deixa ir O amor que eu toquei agora, vejo que foi em vão Dizeste palavras que vou recordar, palavras sinceras, palavras no ar Deixaste o silêncio, não sei quanto tempo, de tantas promessas como um juramento Deixaste a essência no ar, o profundo e no coração O fogo que eu não me arde, não sei se vão ter força para esperar Quando o amor chega, quando o amor chega, chega ao coração No ar a ilusão, quando o amor chega, tudo é melhor A vida ganha cor, dizeste o silêncio, não sei quanto tempo, de tantas promessas como um juramento Deixaste o silêncio, não sei quanto tempo, de tantas promessas como um juramento Deixaste a essência no ar, o perfume, do coração, o fogo que eu não me arde, não sei se vão ter força para esperar Deixaste o silêncio, não sei se vão ter força para esperar A ilusão, quando o amor chega, tudo é melhor A vida ganha cor Quando o amor chega, chega ao coração No ar a ilusão, quando o amor chega, tudo é melhor A vida ganha cor, quando o amor chega, chega ao coração No ar a ilusão, no ar a ilusão, quando o amor chega, tudo é melhor A vida ganha cor, quando o amor chega Sei que nem vais, tentar entender Ouvir o mais que eu possa dizer Sei que nem vais, olhar-me sequer Ver quem eu sou Mesmo se grito ao longe Te perco enquanto fozes Acabo aqui sentado Do lado de cá Sei que não vais, pegou-te Conseguir ver Sou o que não tem mais a perder Sei que nem vais compreender Sou o que não se importa De ficar à porta em vão E o dia virá, sei que devagar Será um sol e pronto a escapar Passas por mim ou finges que sim Prendo-te ali E quando estiver bem perto e te toco em jeito incerto Faço de ti um outro pedaço de mim Sei que não vais conseguir ver Sou o que não tem mais a perder Sei que nem vais compreender Sou o que não se importa De ficar à porta em vão Sei que não vais conseguir ver Sou o que não tem mais a perder Sei que nem vais compreender Sou o que não se importa De ficar à porta Sei que não vais conseguir ver Sou o que não tem mais a perder Sei que nem vais compreender Sou o que não se importa De ficar à porta em vão Isabela 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 O meu amor É tudo, tudo, tudo que tenho pra ti É um amor Mais belo e sincero Que nunca vivi O meu desejo é Como um fogo Como um fogo Que algo sem fim Ela é tão louco Que nunca, nunca senti Tu és a mulher Tu és a mulher Tu és a mulher Não espera que eu venho És uma celeia Que chama por mim Morena bonita Vem que eu estou aqui Por se o meu amor Está pronto pra ti Oh Isabela Isabela Tu és a dona Tu és a dona Tu és o meu coração Oh Isabela Isabela És o meu sonho És a minha paixão O teu amor É tudo, tudo que eu quero pra mim É o amor Que eu procuro Desde que te vi Nenhuma mulher Me deixou assim Tão apaixonado Desesperado Tudo a beleza E a minha certeza Tu és o que eu quero És tudo pra mim Oh Isabela Isabela Tu és a dona Do meu coração Oh Isabela Isabela És o meu sonho És a minha paixão Oh Isabela Isabela Tu és a dona Do meu coração Isabela 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 És o meu sonho És a minha paixão Isabela 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 Nenhuma mulher me deixou assim Tão apaixonado, desesperado A tua beleza e a minha certeza Tu és o que eu quero, és tudo pra mim Isabela, da morena, és tão bela e a sereia Isabela, da morena, és tão bela e a sereia Isabela, és tão bela, és tão bela Isabela, és tão bela, és tão bela e a sereia Isabela, Isabela Isabela, da morena Vejo a porta da saudade Deixo tudo para trás Vou perder-me na cidade Para nunca mais te encontrar São assim as minhas noites Desde o dia em que te pôs-te E a canção é sempre igual A noite já fechou A música parou e eu só penso em ti O sol vai acordar O dia vai chegar e eu só penso em ti As lembranças vão sempre comigo Por ali Penso em ti Fecho o meu coração ferido Não deixo a tristeza entrar Tento sorrir com os amigos Mesmo por dentro Mesmo por dentro Mesmo por dentro a chorar São assim as minhas noites Desde o dia em que te pôs-te A canção é sempre igual A noite já fechou A música parou e eu só penso em ti O sol vai acordar O dia vai chegar e eu só penso em ti As lembranças vão sempre comigo Por ali Penso em ti A noite já fechou A música parou e eu só penso em ti Penso em ti O sol vai acordar O dia vai chegar e eu só penso em ti Penso em ti Penso em ti A noite já fechou A música parou e eu só penso em ti Penso em ti Penso em ti O sol vai acordar O dia vai chegar e eu só penso em ti 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 E eu só penso notar Ou penso em ti Penso em ti Penso em ti Ou penso em ti Batela Ah Obrigado.